Oi, você sabe qual é o grande problema do tratamento padrão da gastrite e do refluxo? O problema é que ele trata os sintomas e não as causas. E na verdade, em muitos casos, ele acaba até agravando as causas do refluxo. Fique comigo por 5 minutos que eu vou explicar isso direitinho. Primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Tegon Júnior, eu sou autor do blog adeusazia.com.br e eu quero ajudar você a dizer adeus a gastrite, a azia e o refluxo de forma 100% natural. Bom, o principal problema do tratamento padrão, como eu disse, é que ele trata os sintomas e não as causas. É por isso que muitas pessoas, depois que terminam esse tipo de tratamento, acabam ficando pior do que estavam antes do tratamento. E em muitos casos, acabam se tornando dependentes desses remédios para reduzir a acidez do estômago. Isso acontece porque, na maioria das vezes, a doença do refluxo gastroesofágico é provocado pela falta de ácido no estômago e não pelo excesso de ácido, como é pregado por aí. Má digestão, azia e refluxo são sinais que a sua digestão não está boa e que ela está lenta. Se você tivesse excesso de ácido, a sua digestão seria super rápida e eficiente. Uma pesquisa científica feita com pessoas saudáveis que não apresentavam refluxo demonstrou que, após usar esses medicamentos para inibir a produção de ácido no estômago, conhecido por prazois, essas pessoas, quando interrompiam o uso do medicamento, passavam a sentir refluxo. E qual a importância do resultado dessa pesquisa? Essa pesquisa comprovou a existência do chamado efeito rebote, que acaba fazendo com que as pessoas voltem a utilizar o medicamento logo após encerrar o tratamento. Isso acaba provocando dependência dos remédios, porque quando a pessoa deixa de utilizar, ela tem os sintomas agravados. A teoria do excesso de ácido, na verdade, é um mito. A produção excessiva de ácido é uma doença rara, chamada Síndrome de Zollinger-Ellison. Essa doença é normalmente associada à presença de um tumor no pâncreas. Existem hoje mais de 16 mil artigos científicos na literatura médica demonstrando que reduzir a produção de ácido no estômago não resolve o problema. Vai apenas aliviar temporariamente os sintomas. O nosso organismo, com o passar dos anos, tende a diminuir a produção de hormônios, a enfraquecer os sentidos, como a visão e a audição, e também a reduzir a produção de ácido no estômago e enzimas digestivas. Se o problema fosse o excesso de ácido, as pessoas mais jovens deveriam sofrer mais refluxo do que os mais velhos. E não é isso que ocorre. Por isso que é raro um jovem de 16 anos com refluxo. No entanto, é bastante comum que pessoas com mais de 40 anos tenham a doença do refluxo gastroesofágico. Grandes autoridades estrangeiras em tratamentos naturais, como o médico naturopata Jonathan V. Wright, autor do livro Why Stomach Acid is Good for You, Por que o ácido do estômago é bom para você? Também o médico Dr. Joseph Mercola, uma das maiores autoridades do mundo em medicina integrativa. No Brasil, a gente tem o Dr. Laíne Ribeiro, que ministra cursos para médicos. Todas essas autoridades alertam que o problema do refluxo é provocado normalmente pela baixa produção de ácido no estômago. Se você tem dúvida se sofre com a baixa produção de ácido no estômago, você ainda pode fazer o teste de acidez no estômago, que eu ensino no meu canal do YouTube. O uso de medicamentos para reduzir a acidez no estômago, além de não resolver a causa do problema, pode piorá-lo e ainda provocar outros problemas, como o surgimento de alergias e intolerâncias a determinados alimentos, aumento da chance de infecções alimentares e problemas de absorção de nutrientes. Existem pesquisas científicas que comprovam todos esses dados, e isso já foi objeto de notícias em grandes portais do mundo todo. Dê uma olhadinha nessas notícias. Se você realmente sofre com a gastrite ou refluxo, já fez o tratamento padrão e não se curou, a culpa não é sua. Isso acontece porque, como eu já expliquei, o tratamento procura apenas aliviar os sintomas, e, em muitos casos, ele vai agravar as causas do problema. Mas fique tranquilo, porque agora já existe uma solução eficaz para combater a gastrite ou refluxo de forma 100% natural. Trata-se do método Adeusazia 1.0, o primeiro curso online do Brasil que ensina um método passo a passo para você eliminar as causas da gastrite e do refluxo e ficar livre de medicamentos e seus efeitos colaterais. Como o curso é online, você tem acesso ao conteúdo do curso logo após a confirmação da sua inscrição. Para saber mais sobre o método Adeusazia e verificar se nós ainda temos vagas disponíveis, acesse método.adeusazia.com.br ou se você estiver me vendo no Facebook, você também pode clicar no botão Saiba Mais aqui abaixo do vídeo. Eu fico por aqui e... Adeusazia! E aí Amém.